E, obviamente, porque esse modelo é muito bom, houve um investimento massivo para fazer isso continuar funcionando. Existiu equipamento sendo produzido para poder fazer essa escalada de frequência continuar. O consumo de potência teve que aumentar, porque por densidade ficou constante. Então, eu passei a consumir mais energia. Eu tive que fazer mudanças de manufatura para poder produzir circuitos mais finos. Mecânica fina teve que existir. Novos materiais tiveram que existir. Circuito integrado antes era só com silício. Depois, na minha época, eles já começaram a fazer com a cenete galho. Eu não sei mais com o que faz circuito hoje em dia, não. Eu ainda acho que é baseado em silício. Mas eu não tenho certeza, eu parei de acompanhar. Essencialmente, aqui embaixo, nesse substrato aqui, é que você tem o silício. Aqui você tem, nessa porta, aqui você tem o chamado polosilício. E aqui você tem o metal. Um metal qualquer, né? Que você vai fazer ele... Você vai ter que pregar esse metal nesse pedaço de silício de alguma forma, né? Então, tem mecanismo, material, cola e vernizes, etc. Para fazer esse metal colar ali. Então, qual o metal que é? Porque se você fizer esse metal fininho demais, na hora que o elétron passa, o elétron passa e leva o átomo junto, que é como é que o fusível funciona. Tá certo? Passa a corrente grande demais, é elétron demais, as passas abraçadas em outro e leva junto o fusível. Por isso que, né? Que é. Então, qual que é o material que você vai pôr aqui, que cabe mais elétron, etc, etc. É as pesquisas que existiam durante muitos anos aí. Só que, esse mundo maravilhoso da escalada da frequência, ele não persistiu. Ele não persistiu, as coisas começaram a ficar graves no final da década de 90. E eu vou mostrar um por um dos casos aqui o que foi acontecendo. A primeira crise foi a crise da potência. E se você procurar na internet, procurar estudos sobre isso, você vai ver que o negro já começa a comparar a demanda de potência de um processador com a demanda de potência de um reator nuclear. Ele já está começando a consumir energia a níveis grandes demais. Então, começou a ficar meio complexo a quantidade de energia que você precisa para poder fazer um processador operar. O motivo disso aqui, quer dizer, essa crise não é natural, assim. Porque a densidade é constante em termos teóricos. O que acontece é que você não tem uma escala perfeita. Você não consegue fazer a voltagem cair na mesma proporção que a quantidade de processador aumenta. Então, o que acontece? Você acaba tendo um aumento de energia maior do que o aumento de desempenho. Está certo? Então, quer dizer, você tinha um de potência, um de desempenho. Aí você dobra a potência, dobra o desempenho. Depois você dobra de novo a potência, você multiplica por 1,9 o desempenho. Aí depois você dobra de novo a potência, você multiplica por 1,6 a potência. Aí começa a ficar discrepante. No começo, quando era pouquinho, ninguém via, ficava na oba-oba. De repente, isso aqui começou a ser a maior parte. O resultado é, você dobra a quantidade de energia e ganha 10% de desempenho. E aí ninguém mais quer fazer isso. Está certo? Aqui no ISEX mesmo nós já temos um problema que para ligar a máquina nova aqui tem que pedir ajuda para o pai de santo, etc. Porque senão desarma todas as chaves do prédio. Não tem jeito de ligar o computador mais nesse prédio aqui por causa desse problema. Então, a escalada ideal seria uma linha, né? Uma linha reta e o que acontece na prática é que você tem certas correntes de fuga. Você tem certa potência que não gera gigaflops. Você tem uma quantidade de watts que você bota na máquina e ela não se traduz em gigaflops. Existe um problema relacionado principalmente com a questão de pipelines mais longos. Ou seja, eu fazer um pipeline mais longo, quando eu crio um pipeline, o que eu tenho que fazer entre cada estágio de pipeline, eu tenho que pôr um let, um conjunto de flip-flops, para isolar um lado do pipeline do outro lado. O let é um núcleo do flip-flop, para isolar um lado do pipeline do outro lado do pipeline. Então, tem uma porção de transistor que eu tenho que colocar, que é só para eu poder ter. Esses transistros não geram gigaflops. Esses são os transistros que não geram gigaflops. E, uma hora, o pipeline começa a ficar longo demais, que não vale a pena eu crescer esse pipeline mais. Ou seja, para eu crescer esse pipeline, a quantidade de transistros que eu vou ter que acrescentar no meu circuito, a quantidade de energia que eu vou ter que dissipar, os fios ficam mais longos. O fio mais longo gasta mais watts para poder chegar a energia do outro lado do fio. E, aí, começa eu ter que ter um aumento de energia muito grande, para pouco ganho de desempenho. Então, teve essa crise da energia, que acabou virando uma parede de energia, e chegou uma hora que você aumenta a energia e não aumenta o desempenho. Aí, você começa a questionar se vale a pena pagar mais para ser mil, pagar mais conta de luz, para não ter os gigaflops que você desejava ter. A outra parede que socou na cabeça de todo mundo foi o problema da memória. E esse problema da memória é conhecido. Todo mundo já sabia disso. Todo mundo sabe, desde 1311, que a memória era o gargalo. Só que todo mundo continuou fazendo CPU mais rápido. E tinha uma meia dúzia fazendo memória mais rápida também. Só que memória mais rápida é muito cara. E, aí, o que acontece? A memória foi ficando mais rápida, mas ela foi ficando mais rápida, mais lentamente, do que a CPU foi ficando mais rápida. Ou seja, a diferença de tempo entre memória e CPU foi crescendo até que chegou uma hora que não vale a pena fazer a CPU mais rápida, porque tudo que você vai fazer é a CPU ficar mais tempo esperando pela memória. Mais tempo não, vai ficar mais ciclos, né? A CPU vai ficar vários ciclos esperando pela memória. Então, se aumenta a frequência de clock e não adianta absolutamente nada ter aumentado a frequência de clock. Por quê? Porque aquele clock ficou lá parado esperando a memória produzir ou operando, né? Tá certo? O que o computador faz? É uma calculadora. Tem que somar 2 mais 2. Esse 2 tem que estar registrado em algum lugar. Então, não adianta nada eu saber somar de preço. Demora um tempo eu saber que é 2 que eu tenho que somar. Tá certo? Então, só somar não é o problema. Eu tenho que também achar um 2, achar o outro 2, eu tenho que escrever o resultado em algum lugar também. Então, a parede da memória foi um problema catastrófico. Uma hora, continuar escalando frequência não resolve o nosso problema mais, porque a gente só vai fazer mais ciclos fiosos na máquina. E aqui tem um pouquinho de dado histórico para a gente ver como é que isso aqui funciona. Aí tem um outro detalhe que eu não contei para vocês também, que é a famosa lei de Moore. E a lei de Moore, cada lugar que você lê, ela tem um enunciado um pouquinho diferente. O enunciado não é muito importante. Eu tenho um enunciado meu para a lei de Moore, que eu acho mais interessante, que o enunciado meu para a lei de Moore é o seguinte. O tamanho do transistor, ele escala, ele cresce exponencialmente. Tá certo? Então, ele é uma escala geométrica. O que acontece? Dado um tempo constante, ele multiplica. Então, quando você soma x no tempo, você multiplica por x o tamanho do seu transistor. Na verdade, você divide por x o tamanho do seu transistor. Existiam vários corolários disso, né? Quer dizer, se eu consigo ver o transistor menor, dado aquele universo de escalada de frequência, se o meu transistor é menor, então tudo é mais rápido. Então, o transistor menor, traduzir em frequência mais alta. E frequência mais alta, traduzir em desempenho mais alto. Então, existem enunciados da lei de Moore que falam que o desempenho do computador dobra a cada x mesmo, que eu já vi 18, 24, 12, dependendo de onde você lê, tem um número diferente. A única coisa que é importante nisso é que a escala é geométrica. Qual que é o passo da escala é irrelevante. É por isso que a gente, em computação, gosta de estudar o O de N, né? Não importa se é 3N mais 5 ou 5N mais 9, só importa que é ordem de N. Tá certo? Então, no caso aqui, o que importa da lei de Moore é que a progressão é geométrica. Só que, os corolários, a lei de Moore foi o tamanho do transistor. Então, ele fala, o tamanho do transistor é uma escala geométrica. Aí, tem vários corolários. Se o tamanho do transistor é geométrico, então o desempenho é geométrico, o consumo de energia é geométrico, e por aí vai. Só que foi vendo que, enquanto o tamanho do transistor, que se traduz no número de transistor por área, foi mantido uma progressão geométrica, se você reparar essa escala aqui exponencial, a escala no EFY aqui exponencial, as outras curvas não se mantiveram em escala geométrica. Então, a gente tem aqui, nessa curva azul aqui, o clock. Esse azul mais escuro aqui é o clock. Então, a gente vê que lá no início dos anos 70, foi maravilhosamente exponencial, até mais ou menos 95. Depois disso, o negócio meio que deu uma subida meio súbita aqui, isso deve ter sido mudança de tecnologia, e depois chegou num platô e meio que virou assíntota. E na prática, quer dizer, quando eu fiz computação aqui no departamento, o meu primeiro PC era um PC de 2.1 MHz. Não, o meu PC já era de 10 MHz, ele já era super rápido. O PC original era 4.77. O meu era 10. O meu segundo PC, ele era 60. Era um 3.6 DX, 40 MHz. Depois passou para 120. Depois 240. Ele chegou até 1 GB em menos de 10 anos. Tá certo? Então, ele passou de 10 MB para 1 GB, que é 100 vezes, em pouquinho tempo, em 10 anos. E nos próximos 10 anos, ele passou de 1 GB para 2. E nós estamos hoje em 2... 3 GB é meio assim, sabe? É o topo. Então, multiplicou por 3 em 10 anos. Multiplicou por 100 nos primeiros 10 anos, e 3 no segundo 10 anos. É exatamente o que essa curva aqui está mostrando para a gente. Essa outra curva azul clara aqui, é a energia, né? Watts. E a gente vê que essa energia vai subindo também, proporcional aqui, e uma hora ela chega num platô. A quantidade de watts que eu preciso para ganhar desempenho, não adianta aumentar Watts para ganhar desempenho. E a última energia aqui, a última curva aqui, é o desempenho por clock. Ou seja, o que eu consigo fazer em ciclo de clock. O que está mostrando aqui é o que eles chamam de paralelismo de nível de instrução. Quer dizer, dentro de um clock eu faço x coisas. Se dentro do mesmo clock eu faço mais coisas, o que significa? Dentro de um clock é só uma coisa que acontece. Então, significa que tem mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa curva mostra o paralelismo de instruções. E a gente vê que o paralelismo de instruções meio que chegou num assíntodo aqui lá para 2005. O resultado desse gráfico aqui, é que mais ou menos no início dos anos 2000, nós começamos a não ganhar mais desempenho com a suposta escalada de frequência possível aqui. Na verdade, nós não conseguimos nem escalar a frequência mais. E aí vieram as paredes, né? Quer dizer, a energia, eu não consigo aumentar mais. Nós chegamos no limite que a gente consegue resfriar. O problema maior da energia, né? É que acaba que você não resfria o suficiente, você liga o motor, ele derrete. Ele esquenta demais e derrete. Então, tem uma quantidade máxima de energia que você não consegue colocar antes do negócio derreter. Então, você não consegue, tem um máximo que você consegue pôr de energia. E você não ganha mais de desempenho se você aumentar a energia de qualquer maneira. Então, isso aqui é um problema complicado. E tem vários motivos. Um deles é que a energia não escala linearmente com o clock. Você dobrar o clock, isso é mais do que tem que dobrar a energia. Um dos truques que eles descobriram agora, e aí a gente tem que ver a indústria com um monte de cinismo, né? Eles falam que o multicore é a grande revolução. Na verdade, o multicore é a manifestação da grande preguiça. Tá certo? E eu falo, né, com meus alunos, quem já foi meu aluno sabe, que preguiça é o grande motivador da humanidade. A gente tem que ser preguiçoso mesmo. Não pode ser inútil. Se a gente não for preguiçoso, vamos ficar batendo estaca, até no lugar de construir guindaste, martelo e etc, etc. Tá? O multicore é isso. Os caras conseguiam reduzir o clock um pouquinho de cada cor. Tá certo? Então, um pouquinho que ele reduz no clock, ele economiza muito de energia, e aí depois ele põe dois clocks, dois cores. A soma da energia dos dois cores é menos do que um core no dobro da velocidade. Tá certo? E aí os caras, então, na verdade, falam que te dão o dobro do desempenho. Só que aí tomou a cegão, a bomba, na sua cabeça, que o seu programa sequencial não roda no dobro do desempenho. Tá certo? O potencial do seu processador é que é o dobro. Mas se você não programa usando os dois cores ao mesmo tempo, não tem jeito de você ganhar. Na verdade, ele vai ficar mais lento, porque o clock está reduzindo a velocidade. E aí vem o grande problema da lei de Moore, né? Não é um problema, mas é que o novo corolário começa a parecer emergir. Porque a densidade, ela continua sendo preservada. Eu consigo, eu continuo sendo capaz de reduzir o tamanho do transistor exponencialmente. Só que o que vai acontecer é que no lugar dessa redução se traduzir em frequência mais alta, essa redução do tamanho do transistor vai se traduzir em mais cores dentro do mesmo circuito integrado. Mais cores na mesma área. Ao invés de ser um cor só numa frequência mais alta. Então, isso aqui é mais uma forma de decretar o fim da programação sequencial. A programação sequencial é ser ineficiente por definição. E se a gente olhar as arquiteturas atuais, e eu desenhei aqui de amarelinho os fazedores de conta da arquitetura e de azulzinho o resto, a gente vê que esse aqui é um desenho esquemático da G80, ele tem um porção de amarelinhos dentro dele. Isso aqui é um processador e ele parece uma rede de computadores. Então, tem uma porção de amarelinhos aqui, que são a porção de fazedores de conta, que são da onde nascem os gigaflops. Gigaflops é floating point operations per seco, né? É operações de ponto flutuante por segundo. Quem que produz operações de ponto flutuante são as calculadorinhas que tem lá dentro da CPU. Então, quanto mais calculadorias, mais gigaflops eu gera. E os fominhas de computação são os caras que tem um monte de flops. Tem um monte de flop, né? Eles tem um monte de floating point operations. Tá certo? Então, aí, ó, assim, quem tem um monte de quilombo pra andar, quer um carro que faz um monte de quilombo por hora. Quem tem um monte de flop pra fazer, precisa de um computador cheio de gigaflops pra ela diminuir o tempo dele. Tranquilo?